Galera, eu havia feito um vídeo falando desse controle aqui, que é um controle bem barato, que eu consegui comprar no AliExpress por R$50. A única desvantagem deste controle é o controle à pilha, mas a gente vai testar aqui rapidamente a funcionalidade dele no smartphone, para mostrar para vocês que com o Android é compatível. Então, eu vou mostrar para vocês o carregamento da aplicação, que é o PSP, e vou mostrar para vocês como é que fica, beleza? Vem comigo. Antes, a gente vai utilizar um cabinho desse, que é um cabo ATG, para que funcione o adaptador sem fio aqui, que é compatível com o controle. Vou abrir a aplicação, carregamos o PSP, como vocês estão vendo aí. PSPzinho, vou startar o controle vermelhinho, como vocês estão vendo, e aqui ele já começou meio que a detectar. Vou carregar o jogo. Então, o jogo que a gente testou foi o Naruto, muito legal aí, para a versão de PSP funciona muito bem. Então, o que a gente pôde detectar é que funciona o controle, tanto para Android, como para PS3, como para PC. Então, assim, na minha opinião, o controle equivale bastante, a pena você pegar, né? Você consegue se divertir em todas as plataformas possíveis, então, o custo-benefício é muito legal. O vídeo foi esse. Esse controle realmente é uma aquisição bastante interessante, bem custo-benefício. Então, eu vou deixar o link, caso você queira adquirir esse controle, e vale bastante a pena, beleza? Não esquece de dar um likezinho, se inscrever no canal e ativar as notificações.